A gente recebe o Dr. Nonato Delgado, neurologista, que hoje vai falar sobre um assunto tão interessante que pouca gente conhece ou sabe diferenciar, que são as pernas inquietas. Que bom viver sempre! Mas é tudo meu, Mônica. Que bom! Pernas inquietas não são aquelas pernas que andam demais, pessoas ansiosas, não tem nada a ver com isso. E também não são aquelas, tem gente que fica conversando e o pé fica assim, não para, não tem nada a ver. Não. Esse movimento é um movimento geralmente involuntário. As pessoas fazem esse movimento que você fez agora para, vamos dizer assim, diminuir a ansiedade, para passar o tempo, geralmente estão numa situação um pouco confortável. E eles nem percebem o que estão fazendo. Sino das pernas inquietas é um movimento voluntário. A pessoa faz porque sente uma compulsão a mexer a perna. Tipo o que a gente podia chamar de uma agonia na perna e tem que mexer de algum jeito, é isso? A maioria dos pacientes entende muito bem quando a gente fala a palavra agonia, ou então, gastura, desconforto... E ela se dá normalmente de noite, dormindo... Essa é uma característica interessante. Ela é circadiana. Quer dizer, esses sintomas começam ao entardecer. E vão crescendo até desaparecerem por volta de quatro horas da manhã, quatro e meia. Então, quer dizer, ela pode estar jantando, vendo televisão e começa, não é só dormindo, tipo a piveia? Não, não. É um problema de sono, mas a repercussão dele é no sono. Ele começa na vigília. E por causa desse problema, o paciente não consegue dormir. Imagina. Quando ele deita para tentar dormir, essa inquietude chega nas pernas e ele tem que mexer para aliviar isso. Ele mexe porque ele quer mexer. E porque ele quer se livrar daquela agonia. E vem de novo, e vem de novo. Algumas vezes ele sai da cama, anda de lá para cá, às vezes fica na ponta dos pés. Tem pacientes que tem uma espécie de kit, perna inquieta. Eu me lembro de uma paciente também, que até há tempo que não vem, que tinha um par de meias e um ventilador. E ela pegava as meias, molhava, colocava nos pés e um ventilador em cima. Gelava. Para aí ela poder dormir. Outros pacientes que precisam passar uma escova com força nas pernas, para que aquela sensação desapareça. E nós já vimos outros aspectos mais anedóticos, se a gente pode chamar assim. Pacientes que tinham que amarrar peso nas pernas, para essa sensação de puxar, suplantar a sensação desagradável que eles tinham naquele horário. E isso vem de onde, doutor Anato? Qual é a origem? Qual é a causa? Até hoje a gente pergunta muito, e os estudos parecem encaminhar para uma certa direção, mas eles estão longe de serem conclusivos. Primeiro, tem um aspecto genético. Muitos genes estão envolvidos nisso. E, como dizia um grande pesquisador na medicina do sono, quando tem muitos genes envolvidos, provavelmente nenhum deles é o culpado, ou pelo menos o total culpado. Esses genes, muitos deles, estão associados com a produção ou a captação de uma substância chamada ferritina para dentro do cérebro. Essa substância, essa proteína, ela é responsável por manter os nossos estoques de ferro. Então, quando ela se encontra baixa, sobretudo no sistema nervoso central, o paciente apresenta algumas alterações num sistema chamado dopaminérgico. É um sistema que tem uma quantidade limitada de neurônios que produzem essa substância dopamina, que age no impulso, que age no controle dos nossos movimentos voluntários. E, já se notou que a síndrome de penas inquietas está associada com uma alteração importante no funcionamento desse sistema da dopamina. Muitos pacientes têm uma baixa do ferro sanguíneo. E, quando há reposição, a gente consegue uma melhora dos sintomas. Mas, parece haver um outro mecanismo associado, que é um mecanismo de fragilização dos sistemas de amortecimento, digamos assim, de movimento na medula espinhal. Aí complica. E aí, juntando as duas coisas, aparecem esses círculos de movimento, de necessidade de fazer o movimento, que acontecem no final do dia, mas, sobretudo, no repouso. Existem pacientes, por exemplo, que, quando vão fazer uma viagem de avião muito demorada, eles não conseguem absolutamente ficar sentados na poltrona do avião. Alguns outros, até para assistir um filme mais comprido, mais longo, eles também não conseguem ficar sentados. E essa síndrome, ela surge com o tempo, ela acontece em criança, e eu digo surge com o tempo por conta da perda, eventualmente, desse ferro ou dessa proteína, o que seja, ou criança também tem. Como é que isso surge? Do nada, de repente, é progressivo? Vai depender aí de diversos fatores, e um deles, já mencionamos, que é o aspecto genético. Na criança, pode sim haver síndrome de pernas inquietas, associada a esse caráter genético, a mãe tem, o pai tem, a criança tem também. O que é curioso é que, muitas vezes, isso é confundido com dor de crescimento, que também é comum nas crianças. Sim. E, muitas vezes, essa dor de crescimento, entre aspas, ela não cede com o passar do tempo. E a criança vai apresentar, a partir dessa evolução, uma síndrome que vai ficando mais típica à medida que a criança envelhece. Por que dói a síndrome das pernas inquietas? Mônica, a sensação é muito variada. Pode haver dor, pode haver sensação de queimação, pode haver um sintoma pouco definido, que em neurologia a gente chama de desestesia, que é uma sensação desagradável, um desconforto, mas que não chega a ser dor nem queimação. Os sintomas variam muito. E a criança não tem condição de identificar isso, de descrever. Por isso, a gente, às vezes, precisa de fazer alguns exames de polisonografia para tentar achar uma outra característica, que são os movimentos periódicos dos membros. E isso pode ajudar a caracterizar uma síndrome de pernas inquietas. Mas nem todo paciente com síndrome de pernas inquietas tem esses movimentos que ocorrem em sono. Entendi. E são sempre pernas inquietas, não tem braços inquietos? Tem. É por isso, inclusive, que eu, particularmente, gosto mais do nome que se dá na França, que é síndrome da impaciência muscular. Porque acontece de um paciente ter isso nos braços. E a gente vai dizer o quê? Que ele tem síndrome das pernas inquietas nos braços? Fica um pouco contraditório, né? Mais recentemente, essa doença tem mudado de nome também, fazendo uma homenagem a duas figuras importantes dentro desse campo particular. Primeiro é o médico inglês Thomas Willis, que aparentemente foi um dos primeiros a descrever essa síndrome lá até no século XVIII. E o segundo é o neurologista sueco Ekbom, que em 1944, na sua tese de doutorado, ele fez a primeira descrição sistematizada das pernas inquietas. Chegou até a dizer uma coisa interessante. A síndrome de pernas inquietas é a doença rara mais comum que você vai ouvir falar. E, de fato, até 15% das pessoas aí na rua podem ter síndrome de pernas inquietas, sem saber que tem. Agora, para falar de população, as crianças podem ter. Nas pessoas mais idosas, sobretudo mulheres, por conta da perda mensal de ferro, isso pode acontecer também nas grávidas. E é interessante porque nas grávidas, cerca de 30% das pacientes grávidas que começaram com pernas inquietas durante a gravidez, vão continuar com elas depois do parto. Os pacientes com insuficiência renal, com polineuropatias, que é a doença dos nervos periféricos, podem sofrer de pernas inquietas e o tratamento, às vezes, desses pacientes é mais complicado. Então, há tratamento. Sim, há tratamento. Embora a gente não conheça a evolução que nós chamamos natural dessa doença. alguns pensam que ela evolui em uma espécie de surto-remissão. O paciente tem, passa um tempo sofrendo disso, de repente, desaparece. Mas a gente não tem, eticamente, condição de fazer um estudo assim, tirar a medicação de um grupo de pacientes e deixar outro sendo medicado. Porque é uma doença que tem um pardo muito pesado para a qualidade de vida. Nossa ideia. Tem alguns trabalhos mais recentes mostrando que a síndrome de pernas inquietas está associada com transtornos na esfera cardiovascular, pela ativação constante do sistema de estresse. Da mesma forma que algumas alterações cognitivas já foram determinadas com pacientes pernas inquietas. Então, é muito complicado fazer um estudo desses pacientes sem tratamento. E, em termos de tratamento, ele foi descoberto quase por acaso, por um neurologista turco, dos anos 80 ainda, que associou com alguns pacientes que tinham também um quadro semelhante à doença de partos, tentou tratar com a mesma medicação e funcionou. Mas a gente vê muito frequentemente pacientes com baixa de ferro. E isso é muito importante porque é um tratamento fácil de fazer. Eu, particularmente, não acredito na reposição oral dos ferros. É muito efeito colateral, muita demora para que a gente tenha uma melhora pequenininha na dosagem. Seria injetável. Eu prefiro, nos meus pacientes, sempre que há a condição de fazer a reposição injetável. E tem um fim, tipo, aos 80 anos, como costuma parar, aos 70, costuma parar ou não? Infelizmente, não. Eu tenho pacientes, eu tive pacientes de 95 anos com síndrome de pernas inquietas. Nossa, que desespero. Infelizmente. Mas eu digo, evolução natural ainda é desconhecida. Então, uma vez recebida essa síndrome, procurar um neurologista especialista e fazer esse tratamento, pelo menos, para amenizar. Na situação atual, Mônica, eu teria tendência de dizer que o diagnóstico é um problema do médico. Seja ele qual for. A gente precisa melhorar a educação da classe médica para que eles reconheçam esses sintomas e até o procurem ativamente. Porque, se você imaginar, não é o paciente que tem que fazer o seu próprio diagnóstico. Ele não fez medicina, ele não sabe o que está acontecendo. Eu estou sentindo uma gastura na perna de noite. E muitos pacientes têm medo de dizer isso com receio de serem mandados para o psiquiatra. É vergonha, eu imagino. Então, é preciso que a classe médica se intere dessa noção do que são as pernas inquietas e possam encaminhar, aí sim, o paciente para um tratamento conveniente. E de um percentual significativo da população, né? Porque existem pacientes que têm doenças, por exemplo, doenças reumáticas e têm algumas doenças reumatológicas que até 30% delas, pacientes sofrem pernas inquietas. E isso é um problema porque, de novo, o paciente não é médico. E o tratamento desses eventos não é complicado. Se o paciente puder, de cara, ter um tratamento adequado, isso vai simplificar a vida dele e a vida do especialista terciário, que somos nós. Sim, sim. No meu consultório, muitas vezes, já há alguns anos, eu não recebo mais aquele paciente simples. Eu recebo já o paciente complicado. Que já passou por outros colegas e, algumas vezes, não apresentou a evolução que se esperava. Mas esse tratamento está, vamos dizer assim, à mercê de qualquer um. Qualquer um pode fazer um diagnóstico desse, porque o diagnóstico de pernas inquietas, para ele ser feito, não precisa de um aparato complicado. Exames complementares. O diagnóstico é feito falando com o paciente. Por sua descrição, eu já estou imaginando que não tem muita síndrome tão igual, né? Então, a sugestão é essa. Médicos e pacientes, atentem ao que o paciente diz e indiquem um especialista. E eu agradeço muito a sua presença aqui. É um prazer, sempre um prazer. E eu fico muito quieta quando lhe escuto. Obrigada. Muito obrigada. A gente recebeu o doutor Nonato e ele é especialista em sono, neurologista e a gente falou de pernas inquietas. Ai, que já foi bizarro legal.